Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês do canal Amante das Plantas Tá mostrando aqui pessoal como tá crescendo essas plantas, tá enorme né? Essa aqui tá cheia de água pessoal, esse vasinho aqui ó, por falta de vaso pessoal eu plantei aqui nesse, eu planto aqui nesse esses vasinho né, improvisado ó, tá mostrando para vocês quanto, como não é bom plantar, planta que cresce bastante dentro de vasinhos improvisados, pequeno né pessoal, porque eu não posso né pessoal, comprar um vasinho é bem caro e eu não posso comprar um vasinho né, por enquanto, aí o que acontece, planto aqui ó, tá mostrando para vocês que incrível ó, como ele cresce, era só um pé, olha como é que tá Olha isso pessoal, a raiz de, aqui não é raiz pessoal, aqui era para ser outro pé que ia sair então não deu, ele não tem onde sair, olha só isso Como a vasilhinha é transparente pessoal, dá para ver ó, que o plástico estão bem imprensado né, aqui tá cheio de água, porque choveu pessoal então as plantinhas estão todas cheias de água, aí eu coloco aqui nesse vasinho ó, mas não dá mais para estar mantendo aqui né pessoal está sem vaso e a plantinha está toda imprensada aqui ó, até porque aqui ia ser outro pé, mas não deu para sair para fora Dá para ver né pessoal, que tem raiz super imprensada aqui ó, cheio de raiz e era para estar em outro vaso, porque espada de São Jorge, pessoal, é uma planta que costuma crescer muito, muito, muito demais, sair muitos pés aqui um em cima do outro então é o é o caso desse pessoal aqui, como é que tá então vamos para outra planta né pessoal, aqui tá crescendo bastante ó aqui ele tá enchendo né, que ele ficou bastante alto, eu fiz a poda então tá saindo muito os galhos aqui, tá crescendo aqui todinho ó tá bastante grande né, e tá crescendo né, com esses dias de chuva e tá crescendo aqui ó, aqui foram os gatos que já quebrou aqui os pés então ele tá vendo que tá crescendo bastante né, todos eles estão crescendo bastante ó então pessoal, fiz várias mudas e deram certo né pessoal, sempre dá certo cresce bastante, cresce bastante, tá mostrando aqui como é que tá aqui pessoal, eu limpei né, tinha toda a folhinha aqui cortada, os gatos cortam as folhinhas aí, essa plantinha tava bem essa plantinha aqui pessoal, tava bem danificada, eu tirei ó ó, onde tá ó, 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 ó ó, ó ó, ó ó, 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 ó Não pode você morder com força Não, Oliver Para Não pode morder não, Oliver Não Não, Oliver Para Não pode morder não, Oliver Para Então o pessoal aqui, Oliver querendo brincar Mas ele morde, né As brincadeiras dele doem, ele morde Então o pessoal está mostrando como é que está as plantas aqui Está chovendo, né Aqui choveu, né Está chovendo Um pouquinho, né Então as plantas estão todas molhadas Estão crescendo bastante, está ficando muito bonito Não, Oliver Não pode, nem venha morder Sai daí Não pode Deixa minhas plantinhas, Oliver, saem Deixa as plantas aí Não, Oliver Não Aqui pessoal, Oliver querendo brincar Ele que quebra minhas plantas Oliver Sai daí, sai Ó, você quebra as plantas Oliver Pare Sai, Oliver Não, pare Vai-se embora Não, não pode Não pode brincar não Está vendo Está vendo como o Oliver É perto, né pessoal Então é gato, cachorro, periquita É tudo, tá pessoal Então, né Não tem como parar, né A gente continua Então vou estar mostrando aqui pessoal Esses pé de crota aqui pessoal Estão muito bonito aqui Caiu Não sei o que aconteceu pessoal Caiu aqui Eu acho que ele está muito grande Então pessoal Quando não tiver Né Como ele ficar aqui Não sei o que aconteceu Os pé de crota aqui pessoal Quando está muito grande Ele Ele cai, né Ele cai Não sei o que aconteceu Então aí Eu posso estar tirando Essas galinhas aqui Tudo isso vai ser Vai ser muda, né Como eu já fiz Vários Vários Pés aqui pessoal São várias mudas aqui Dá bastante Pés Pega super bem Tá pessoal Eu sempre utilizo Esses galinhas Para fazer muda Quando Ele está muito grande E está caindo Aqui Então vou acabar Fazendo muda Como é que está Os pé de crota Depois de Muitos dias de chuva Pessoal Os dias de chuva Mas eu sempre rego Este está ficando Muito bonito Está crescendo bastante Tem vários pés Galinho Está saindo muito galinho Por que está saindo Muito galinho Porque pessoal Ele está no período Mesmo de crescer Ele chegou bastante Grande, né Com vários galinhos Então os gatos Aqui, né Os gatinhos Vocês já viram Que eles são bem Brincalhão, né Acabou quebrando Algumas folhinhas Mas saiu tudo novamente Já está ficando Muito lindo Eu acho pessoal Que este aqui É um dos pés Mais bonitos de crota Sei que tem Várias espécies Pessoal Mas eu gostei Dessa E também Dessa aqui Pessoal Também está muito Bonitinho Olha como está linda E também Saiu galinho Né pessoal Estão todos Bem renovados Muito bonitinho Né Está mostrando Para vocês Pessoal Cresce Cresce bastante Eu coloquei Aqui no chão Aqui no chão Onde ela cai Aqui onde ela cai Ela nasce novamente Ela pega no chão Então essas pendes Pega super Super rápido E super fácil Olha como está linda Muito linda Aqui os pés de crota Ganharam Ganharam vários galinhos Porque o espaço Porque o espaço é pouco Então eu coloco elas Bem perto Uma das outras E aqui pessoal Eu fiz uma mudinha Aqui Depois eu mostro Para vocês Porque é bem recente E a gente Tem que esperar Um período Ver se deu certo Então é isso Fazer umas mudas Aqui Com esse aqui Pessoal Não sei o que aconteceu Está pendendo Não sei se foi Os gatos Ou é a chuva Por conta da chuva O pezinho Pesado Caiu Então é isso Pessoal Olha como está linda Eu amo Espera e clota Pessoal Não sei o nome Mas eu amei Essa espécie Aqui Tem várias espécies Depois eu vou estar Comprando outras espécies Outras espécies Né pessoal Porque tem muitas Mas aqui A plantinha é bem cara Tá pessoal Ainda não pude Comprar nenhuma Então pessoal Quando Eu voltar No próximo vídeo Eu vou estar Com novidade Né pessoal A gente aqui Ia para um outro Lugar Para ter um espaço Para as plantas Mas acabou Porque ainda Ainda não Deu Ainda não Deu Então os planos Foram adiados Né Mas Quem sabe Né pessoal Em breve A gente não está Em outro lugar Então é isso Então é isso Então é isso pessoal Então já Se inscreve No canal No site Sem deixar O like Tá pessoal Deixa bastante Like Se esse vídeo Bater a meta De 500 De 500 Visualizações Pessoal Eu trago Mais novidades Para vocês Tá Então já Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação De vídeo Né Quando chegar Vocês vão ser O primeiro A ser notificado Então E corre Para assistir Pessoal São vídeos Maravilhosos Com plantas Lindas Né Então já Se inscreve No canal Deixa o like Deixa bastante Comentário Pessoal Aí Para a gente Crescer Né Junto Aqui Essa família De plantas Né Família linda De plantas Que eu amo Essas plantas Pessoal Sou apaixonada Então já Curte Comenta Compartilha Pessoal Manda para toda A família E fica Nesse vídeo Até o final E muito obrigado Tchau